Nós voltamos ao vivo à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para ouvir a ministra Ideli Salvat. Parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal Brasileiro e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Então, o laudo será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, ao Ministério Público Federal e às autoridades argentinas para que faça parte desse processo investigativo a respeito das condições da morte do ex-presidente João Goulart. Ministra, é frustra, de certa forma, essa busca pela verdade, a inconclusão do laudo? Não, nós temos a clareza de que a perícia, o laudo, era necessário ser feito e ele faz parte do processo de investigação. Como os próprios peritos disseram, um laudo apenas pode apresentar aquilo que está provado. Dado o tempo, mais de 37 anos da ocorrência, da morte do presidente João Goulart, muitas destas provas podem ter sido perdidas, elas podem ter desaparecido e não podem ser apresentadas, nem da morte natural e nem da morte por envenenamento. Por isso que este processo deverá continuar a partir do processo investigatório, como eu já disse, tanto do Ministério Público Federal brasileiro, como das autoridades do processo investigatório que está sendo feito também na Argentina. As pesquisas em Argentina, como vão contribuir a esta investigação? É porque há uma relação da morte, do ocorrido com o ex-presidente João Goulart, com a Operação Condor. Há suspeitas de relação. E é por isso que é muito importante que as investigações que o governo argentino está fazendo também sobre esta questão sejam incluídas. E por isso que o laudo vai ser entregue também às autoridades argentinas. Inclusive, na semana passada, o Procurador-Geral da República Brasileira, o Dr. Janot, firmou um acordo de cooperação com as autoridades argentinas para o avanço das investigações da Operação Condor. O laudo fará parte da Comissão Nacional da Validade? Será entregue à Comissão Nacional da Verdade, que terá, inclusive a informação que nós temos, terá um capítulo específico sobre a questão do João Goulart. Então, o laudo fará parte deste relatório com certeza. Nós estaremos entregando, no mais tardar, no dia de amanhã, toda a documentação retirada às imagens para preservar a família do ex-presidente João Goulart e será entregue integralmente à Comissão Nacional da Verdade. Pois é, ministro, mas como é que fica agora, se daqui a três anos o resultado por outro dessas análises encontrar de fato alguma substância, como é que fica a Comissão da Verdade? Esses dados não vão ficar pendentes na Comissão? Não, na realidade, o resultado do laudo apresentado hoje, inclusive os peritos deixaram muito claro que, dada a continuidade da investigação, se aparecer algum outro indício, alguma outra informação, que haja necessidade de análises, nós temos um banco de material que permitiria uma análise posterior de algum elemento novo que, fruto da investigação, possa aparecer. Então, nós, inclusive, nos preservamos, entende? de futuras informações, preservando este material para futuras análises, se elas forem necessárias. Obrigado. Você acompanhou a entrevista com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sobre as condições da morte do ex-presidente João Goulart. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.